E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, galera, vocês pediram demais nos comentários e eu vou trazer um vídeo jogando com a MK9, Brua MK9 e a X16, vencendo uma partida no Warzone. Não bati meu recorde de kills, galera, mas foi uma partida bem legal, então eu quis trazer pra vocês. Então, sempre quando vocês quiserem muito, muito um vídeo sobre determinada arma ou determinado assunto, deixa nos comentários que o que tiver mais votado eu vou escolher, beleza? Então, a Brua MK9 todo mundo pediu, então eu tô trazendo aqui a partida pra vocês. Então, bora lá! Antes de começar a partida, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas novidades, deixa seu like aqui nesse vídeo, galera, e bora lá pra partida! E outro detalhe, galera, se vocês quiserem saber como é que está configurado minha Brua MK9 e minha X16, vou deixar o link aqui em cima pra você clicar e conferir lá meu vídeo que eu fiz sobre o Top 5 Loadouts para Season 4. Clica lá e vai lá conferir. Vamos nessa! Nossa, o bicho tá correndo, velho. Não vou atrás desse cara, não. Atenção! A equipe de minha carrasco está na localização. A equipe de minha carrasco está na localização. Atenção! A equipe de minha carrasco está na localização. A equipe de minha carrasco está na localização. Eu pensei que esse cara, como é que eu não escutei nenhum barulho dele, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bora nessa. Vamos testar. Nossa monstrinha. Nosso combo perfeito. Quem sabe. No meio do caminho é uma brincadeira? Olha o cara que tava ali. O cara voltou do gulagro pra pegar as coisas dele. O cara voltou do gulagro pra pegar as coisas dele. O cara voltou do gulagro. O cara não brinca. O cara voltou. O cara voltou. O cara voltou. O cara voltou. Pensei que tinha chegado outro cara aqui Não é possível Já dá pra comprar um vant Vamos lá nesse cara lá Parecia um pra cá Ou é bug? O que é que esse cara tá fazendo aí? Velho, o que é que você tá fazendo aí? Uma hora dessa da partida? Ih-ha Infelizmente Não tem como lhe atender, cara Infelizmente você foi rastreado Oh, tem outro cara aqui, né? Infelizmente não deu pra esse cara Vamos voltar lá O cara da torre lá Vamos fazer o sai daí Meu Deus Não tem jeito Porque esse troço de spot Se o cara já tá morto, velho Não tem motivo O cara voltou, eu acho É ele mesmo Abismo, vant sem combustível Está chegando Brua e não brinca mesmo Opa, tem alguém mirando em mim Muito bom Muito bom saber quando estão mirando em você Tá rolando bala pra lá, hein Opa, tem alguém Nossa, como é que eu tô vivo Vou Só tem mais um vivo Só tem mais um vivo Já sei onde ele tá Ele se entregou Acabou-se Acabou pra você, parceiro Valeu, abraço Pois é, galera E aí, o que é que vocês acharam? Brua MK9 e X16 Imbatível no Warzone Muito bom Praticamente zero recoil na Brua MK9 É como se fosse um aquilo Ou uma grauzinha Muito gostosa de usar E a X16 não perde ninguém pra perto Principalmente jogando solo Você derrede todo mundo Muito show Me digam aí o que vocês acharam, galera Desse loadout Bem animal Curti muito Até bugou Apareceu a minha arma errada Mas é isso aí, galera Muito obrigado pela audiência de vocês Nosso canal tá crescendo muito rápido Eu agradeço demais Os novos inscritos Muito obrigado pela audiência de vocês Fiquem com Deus Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus